Que lugar lindo. Caramba, velho, eu tô impressionado com esse mapa. Só esse silêncio da noite aqui. Opa! Vai que fica aqui que a partir daqui vai ser um pouco perigoso. Tem um zumbi pegando fogo lá dentro. Eu vou ter que eliminar os de vora antes de dar um tiro naquele zumbi. Chega perto não, irmão. Tá maluco? Que agente player. Eu não tenho medo de ser atacado. Mentira, eu tenho sim. Caramba, que jardim lindo. Tem, cachorros. Ah, eu quero esse carro. Desculpa, vanzinha. Ah, esse carro eu não posso usar. Perdão, vã. Era brincadeira no início. Pô, que tristeza. A bengala, né? Kane. Caramba, que linda. Só pra disfarçar. Por um minuto eu achei que aqui era radioatividade pura. Vem cá, seu doutor. Pera aí, pera, 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 pera. Vamos analisar. Gravata verde. Jaleco. Scorpion 7. Algo que eu reparei, mas ficou lá no inconsciente, né? Que porra é essa? Tá, tá. Pelo menos não é uma dead zone. Não tô sofrendo nenhuma infecção ou algo do tipo. Deixa eu ver se a gente tem... Tá, a gente tem munição. Nossa, tem muita munição. Me dá isso daqui urgente. Você. Aqui. Vai ficar na minha mão, beleza? Porque eu vou ter que recorrer a você. E eu vou tentar chamar todo mundo pra trás. Aqui é cercado e eu não consigo pular. Que beleza. É aqui que eu morro, né? Vai dar. Eu consigo quebrar? Nossa, armou. Vem cá. Vem. Que ira o quê? Ah, você vai dar a volta, irmão. Tá. Eu acredito que aqui não vai ter ninguém. Muito obrigado. Oita, tá fazendo um quadradinho de oito. Eu acho que não tem um outro zumbi aqui que possa me causar dor de cabeça. Essa animação da arma aqui eu tô gostando, hein? Que isso. Não abre. Por onde que ele saiu? Por aqui mesmo, né? Eles atravessam portas. Tá. Toda vez que eu entro nas casas, eu sinto que o vento fica forte. Tradução instantânea. Depois eu leio. 100%. Nossa, valeu muito a pena ter batido. Eu nunca que eu ia batendo esse negócio. Tá, já que eu peguei essa soda ali, foi um acidente muito bem acidentado. Deixa eu beber esse negócio e vamos ficar com o pé de cabra na mão. Só papel. Oh, melhor coisa. Escrivaninha. Sempre dá alguma coisa interessante. Eu tô estranhando. Tem alguns sons de fundo. É bizarro, tá ligado? Eu não sei explicar o porquê, mas é um negócio meio... Que card 4. Deixa eu pegar esse aqui antes que ele suma. Que já aconteceu de sumir coisa na minha vida. Aonde? Que tá esse cartão? É, ele não é o item. Eu peguei ele pra vida. É como se fosse uma missão já. Meu Deus, amigo. Esse aqui morreu nervoso, né? Vou cruzar o braço aqui. Que foda-se. Nada, nada, nada. Tranquilo. Tem uma carinha aqui. Tem uma nota aqui em cima. 2018, maio 22. Que estranho. Ai. Vambora, vai. Nada pra se ver aqui. Muito obrigado, gente. Falou, família. Putz, minha bicicleta tá lá. Mas nem perdeu o tempo. Vou continuar de bicicleta, porque eu não sei quanto tempo que eu... Até onde eu consigo chegar com o combustível daquele carro. Tirando a soda que salvou a minha vida. E o keycard que a gente conseguiu... Não senti que foi muito produtivo, não. Só perdi tempo ali. Tem uma fazenda virando à esquerda. E depois disso, eu acho que eu não tenho mais nada que mostre no mapa. Meu Deus do céu. Vai dar B.O. pra caramba pro nosso lado. Gente, vocês não explodam esse carro aqui, pelo amor de Deus, tá? Cuida dele, que eu vou voltar pra pegar ele depois. Não vou pegar esse caminho por enquanto. 22%. Calma, deixa eu parar isso aqui. Tem muito zumbi. Acredito eu que aqui vai ter alguma coisa que ajude a matar a sede. Ei, zumbi. Facilita o meu lado. Vou tentar ser ligeiro pra fazer a limpa aqui rápido. E eu vou tentar usar a arma somente no esgurmitante ali. Legal, me ajuda aqui. Eu não quero chegar muito perto do outro. Tá. Morreu, peguei. Caraca, os waffles da vida aqui estão quase todos bons. Nossa senhora. Sentindo que eu tô com sorte. Vou levar. Tem alguém? Tinta. Vem, vem cá. Já vamos resolver isso aqui fora. Tá. Fiz uma... Mais ou menos uma limpa aqui. Deixa eu ver aqui dentro. Eu acho que tem uma pessoa sentada ali. O que que é isso? Nossa, que tristeza. Me dá alguma coisa de beber, pelo amor de Deus. Ah. Não vou nem sair daqui. Tá. A geladeira aqui tá cheia. Vem. É, aqui é onde a gente se salva, né? Pega remédio. A gente já pode pegar a comida estragada... Bebida estragada e melhorar ela. Mas nem ter estragado. Não todas. Bom, bom, bom. Bom. Tô tentando ser positivo pra ver se eu atraio coisas boas. Mas não tá dando muito certo, não. Tá. Aqui pra mim já era. Deixa eu ver. O que que eu peguei aqui que eu já posso estar bebendo? Vou separar as bebidas. Que eu sei que vai me ajudar. Vou deixar os remédios separados também que me ajudam. Bandagem também com toda certeza. Tá aqui. Achei a nossa bebida. Tá, me aceite. 11%. Vou beber isso aqui. Vamos ver. 35%. Tamo bem. Tamo melhor que antes, pelo menos. Porque não tá tão bem, não. Vou pegar pra fazer bandagem. Binóculos que eu ainda não tenho nenhum. Deixa eu fazer bandagem já. Poncho. Eu vou colocar... Vou usar esse aqui. Combina com a minha roupa. Pera aí. Tá. 100%. Nossa, esse sonzinho de roupa rasgando me dá um negócio ruim. Ah, o Scrap Metal. E tudo em Cloth. E eu vou fazer tudo em Reg. Na verdade eu vou fazer tudo em bandagem. Na verdade eu vou fazer tudo em... Acabou. Esse aqui tá no 3. Beleza. Ó, limpamos. Tá mais ou menos organizado. Dá pra organizar mais. Mas tá melhor do que antes. A gente tem um zumbi aqui. Que eu tenho que resolver minhas tretas com ele. E tem um cliente aqui que tá cansado de esperar. Fala cliente, como é que você tá? Tranquilidade. Que dó, né? É a vida, infelizmente. Na verdade é a morte no caso dele. Pega o waffle. Pega tudo. Um, de ali, de ali. Quer dizer, eu não tenho o que ler. Era o cardápio. Putz. Precisei que ia dar bebida. Quebrando? É, então. Sonhar é de graça. Ó, como que você passou? Segredo. Vou levar a tinta. Se eu ficar maluco, eu bebo. Waffle. Muito bem-vindo. Waffle tá sempre bom, né? Preocupante. Tem um cara lá fora. Tem um cara lá fora. Vai ficar lá fora. Ah, eu vou contornar isso aqui tudo. Quero nem saber. Ele que me espere. Vem. Nossa, armou pra caramba. É só tô, né? Tive a impressão que tinha mais que um. Promessa é dívida. Desculpa. Eu falei que eu ia te pegar depois que eu limpasse a área. O carro não dá pra pegar, infelizmente. Minha bicicleta tava segura. Deixa eu ver que Barry que é essa. Putz. Haspi Barry. Eu gostei do nome. Será que é comível? Não vou arriscar. Outra hora a gente faz um teste. Caraca, hein? Quem falou mal do meu visual? Tirando minha máscara de bandido. Opa. Calma aí que eu tô vacilando. Eu passei do local. A fazenda tá lá atrás. Preciso achar uma tape. SOS. SOS. Meu amigo, quem que vai ler isso? Alguém. Eu, né? Era aqui. Que cego. Passei na entrada. Mas nem parece a entrada do negócio. O outro lado lá que tem uma subida reta pra esse lado parece mais entrada pra esse negócio do que a entrada desse negócio. Pô, eu tô com medo de entrar numa Dead Zone sem saber que é Dead Zone. Porque isso aqui tá com uma cara de Dead Zone. Deixa eu ver. Vai, vem um alerta na tela, cara. Não se preocupa. Eu sou uma pessoa desligada. Você me conhece? Ah, eu não te conheço não. Então, já te adianto. Eu sou uma pessoa desligada, tá ligado? Quando eu vejo eu tô morto. Aí já era. Sua lanterna tá ligada, cara. Obrigado por avisar. Desliguei. Não vai pegar o trigo depois. Deixa eu ver. Que fruta é essa? Cranberry. Vamos lá. Será que eu tenho força suficiente? Não. Não vou nem cogitar. Temos um mega zombie. Em momentos de loucura eu enfrentaria ele. Mas eu tô sentindo que tá tudo dando tão certo que eu acho que eu não vou arriscar. Aí, filho da mãe. Velho, que ódio que eu tenho com esses negócios. Nem sei, tô torpo. Vagabundo, eu te odeio. Nossa, do fundo da minha alma. Fiquei tortão batendo em você. Cara, que raiva. Não posso focar um minuto que os caras me dão susto. Tá. Não é uma área infecciosa. Eu realmente... Tô estranhando este local. Legal. Nossa sede tá garantida. Infelizmente, o início é desse jeito, né? A gente vai ter que correr atrás de coisas que ajudem a sobreviver. E aí, o que eu faço com um dirty rag? Interessante. Deixa eu dar uma olhada. Isso aqui pra mim é novo. Ó, ela precisa ser limpa. Eita. Literalmente, eu nem vi o que eu fiz. Eu só fiz. Tá, deixa eu pegar isso daqui. Ó, melhorou. Estragou um pouco o outfit? Estragou. Mas a máscara aqui tá me deixando... Deixa eu tirar ela. Não fica com a cara limpa, né? Apresentável. Vai que a gente encontra sobreviventes. Eu não quero passar vergonha, assim, de início. Vambora. Perdi tempo demais aqui. Na verdade, não corre não, amigo. Tem um senhor mega zombie do seu lado. Tá louco? Eu tô tonto. Cadê o mega zombie? Tá, o mega zombie... Tá na minha frente. Tá, vou dar uma olhada nessa casinha. Tem um treco que eu deduzo ser de combustível ali. Ou é de água. A chance de ser de combustível é maior. Olha, eu falo pra vocês, eu tava confiante que neste local... Python? Chama cobra? Que doido. Ser de 13%. Preocupante. Matar mega zombie nessa altura do campeonato é burrice. A gente só vai colocar em risco tudo que a gente conseguiu. Minha bike, acho que eu estacionei lá em cima. Ó o alarme da bike. Vambora, vai. Vou abusar um pouco da sorte? Já que... Help SOS. Hum, eu não vou subir lá em cima pra ver. Outra hora eu subo lá, eu tô curioso. Eu tô sentindo que em cima daquela placa vai ter uma arma pra nós ou alguma coisa muito boa. Decorei o caminho daqui já. Depois eu volto e subo. 10%. Por que a sede tá descendo tão rápida? Ah, esqueci que tem coisa pra aumentar. Lascou, tinha que ter aumentado. Vitalidade! Mas eu não faço a mínima ideia pra onde que eu tô indo. No mapa não marcava esse local. Isso aqui com toda certeza vai ser uma dead zone. Traumas, né? É trauma, gente. Já até para aqui. Que lugar bonito. Caraca. O Instituto do Amanhã. Scorpion 7. Só o curioso. Eu vou correndo? Porque eu não quero perder tempo, não. Puts. Tá escurecendo? Não, né? Vambora. Não é dead zone. Tá tudo certo. Eu sei que vai dar BO. Já tá dando BO, né? Deixa eu preparar alguma coisa pra mim beber aqui ligeiro. Que eu não tô afim de morrer de sede no meio do caminho, não. Vambora. Vamo lá. 65%. Dá os meus waffles aí. Deixa eu me preparar. Vai aqui. Vou correndo. Que já é pra chamar atenção. Não quero tomar susto, não. Não é dead zone? Vai dar um jump scare, um zumbi novo correndo na minha tela e me matando do coração, não. Não é que eu tô com o rosto grudado na tela. Eu não vou nem pegar nada. Eu só tô indo. Até aqui. Aparentemente nada. Vai fechar? Tá. Vem. Ah, aqui é dead zone. Ah, vai se lascar, jogo. Eu te odeio. Ah, mas eu vou aproveitar. Eu não sou bobo. Deixa eu só dar uma corridinha. Ver se não vai vir nenhum zumbi. Não vem nenhum zumbi. Vamo começar a nossa olimpíada de abrir container. Vou pegar isso daqui. E essa máscara? Serve pra respirar lá dentro? Já vou descobrir agora. Eu tenho uma máscara no meu rosto. Caraca, parece que eu viro um bigodudo. Só um teste rápido aqui. Tá, 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 tá. Não funciona. Tá, a gente limpou esse lado aqui. Eu sei que eu não tenho zumbi. Mochila, god. Vela, quero. Olha, tem uma... Meu amigo, alguém derrubou ketchup aqui dentro. Eu tenho remédio. Calma aí. Pega pizza, vagabundo. Dá não. Muito arriscado. Será que a minha infecção vai descer automaticamente a partir deste ponto? Acho que não, né? 45, 45. Vambora. Que tristeza, velho. Na verdade, eu não perdi tanto tempo porque a gente conseguiu tomar água. Mas, eu perdi tempo de qualquer jeito. Que ódio. Eu só queria ver um sobrevivente. O negócio tá mais raro que Pokémon. Indo pela estrada. Chegando na próxima cidade. Que eu acho que é o que tá na sequência da onde o mapa pega. A gente já pega a sequência do próximo mapa. Eu só preciso ter um mapa pra ter uma base da onde eu tô. Ou pra onde eu vou. Meu carro tá ali ainda. Tentador, hein? Ó, bicicleta. Desculpa, bicicleta. Eu vou deixar você no meio do caminho e vou tentar ir de carro. Tem zumbi? Nossa, que alto. Meu Deus do céu. Só a partida, né? Contanto que nenhum bicho ataque esse carro, a gente tá seguro. 6%. Vai dar bom. A dirigibilidade é horrível. 5%. Ah, tamo na cidade. Mais ou menos uma cidade. Espero que tenha uma bike. O que é isso? Meu Deus, meu carro. Freia carro, pelo amor de Deus. Eu não vou perder tempo nesse lugar. Eu vou tentar achar um posto de gasolina. É uma estrada. Tem que ter um posto de gasolina. Vambora. Pô, bem que alguém poderia ter abandonado uma... Aí, ó. Um vagabundo que ia me atacar aí, ó. Ok, tem uma coisa ali. Eu vi. Putz, e agora? Eu vou tentar ir até a próxima cidade. Depois eu volto pra ver. Eu vi alguma coisa ali atrás. Não, não tem mais cidade. Acabou, né? É isso. 2%. Ai, meu Deus. Não acaba não, gasolina. O carro é 1.0. Me ajuda aqui. Vou botar em outro lugar pra essa galera se acidentar. Vai se acidentar no meio da rua. 1%. Agora é segura na mão de Deus e vai. Meu Deus, tem um bicho. Vai me atacar? Vai muito. Meu Deus. Acabou a gasolina. Não.